Isto está a funcionar? Diz-me que está a funcionar. Está ou não está? Foda-se! O micro a funcionar, meu! Porra, meu! Foda-se! Com que caralho, meu! Desde ontem... As primeiras duas gameplays que fiz ontem, só reparei que estava sem áudio no fim. Achei estranho. Micro ligado, tudo a funcionar. Cada vez que eu falava... O que é que acontece? Fui ver as lives que tinha feito antes. Boca! Nem há uns dias atrás, nem antes de ter ido de férias, estive a experimentar a merda do jogo do Fall Guys. Nada de som. Então, eu ali a falar, abrir a boca e... Nada. Fui a procurador para o maior cliente da Playstation. Nada. Só me deu indicações tipo... Ah, vai ver se o Adi está ligado. Óbvio que está ligado. 30 por uma linha. Andei a limpar os dados daqui. Andei a restaurar tudo. Ainda agora restaurei a Playstation de... De fábrica. Nada. Agora, do nada. Estava aqui nas cenas... Tipo... A ver aqui as definições da transmissão. Fui parar uma cena, ao acaso, carreguei no X sem querer. Chego lá. Está lá para ligar o micro. Nas definições de todas da Playstation está tudo a funcionar. Isto tem aqui um botão, meu. Este botão, se eu carrego para desligar, devia ser geral. Se eu carrego para ligar, devia ser geral. Não, meu. Eu carregava aqui para ligar e desligar. Isto continuava sem som. Aparecia ali um menuzinho pequenino do lado esquerdo. Onde o micro estava sempre cortado. E eu não conseguia ligar aquela merda, meu. Agora, por acaso... Estava aqui do lado direito a ver as opções. Carrego. Ligar micro. Ah, mano. Foda-se. Agora, uma coisa é certa. Se isto, por acaso, acontecer a vocês... Fodam-se. A mim ninguém me ajudou. Se acontecer, venham perguntar que resolva o problema. Agora, continuar. Estou a brincar. Se alguém tiver esse problema, digam-me que eu ajudo. É uma cena bueda simples que não faz sentido nenhum. Já nem sei o que é que eu estava a fazer aqui. Já não me lembro. Já nem me lembro se estava a entrar ou se estava a sair. Sei que preciso da merda de uma pá, acho eu. Já. Nem sei onde é que eu vou agora sacar isso. Não. Este era para entrar aqui. Não. Só roubar aqui este cavalinho. Um cavalinho. Que é para avazar daqui que já nem sei para onde é que é. Será que era para aqui? Será que era para aqui? Viagem até quick bend. Ok. Deve ser isto. Já? Deve ter de dar jeito. Vou perder o cavalo. Será? Já não me lembro se perco um cavalo. Já não me lembro. Já não me lembro. E olha que gás vazou. Ele rouba aqui este ou lá. Ele não quer comprar nada. Cara. Como é que eu faço para vender? Já não me lembro. O que é isto? Tá aqui o mapa Acho que é com 210, ok Bora Vou colocar um cavalinho se calhar Até Aqui Isto quer dizer que mortes Vamos embora Estrada Não 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 O que é que está para entrar aqui? Não está a visto. Agora o fodeu foi o cavalo. Isso tem aqui uns cates para a vida, mas não há nada. Let's go! Muito mais lento agora. O que é que é para fazer aqui? O que é isto? Ok, não interessa. Isto é uma cidade. Já tinha vindo aqui ou não? Não. Lá da tua cara. E se a gente, o que é que se faz aqui? O que é que está aqui? Ah, ok. Apenhou a merda que valia para dar dinheiro. Então? O que isto serve? Foda-se, a camera aqui está fedida. Aqui também não fica fixe. Boda-se, pá. Ok, whatever. Vamos ver aqui a camera para outro lado. Aqui não interessa. Doctor's Office. Quero outra opção aqui. Intertouching Bell. Bora miúdo, que é para ficar forte. O queijinho, ó. O queijinho. O queijinho. Já que aqui estamos. O queijinho. É só merda, meu. O queijinho. O queijinho. O queijinho. O queijinho. É... O que é isso? Pá, mas queres me ajudar ou não? O gajo foi, caralho. O gajo foi, caralho. E perdi a vida. Pô, restaurar-me só para isto. Não tem cá nada. Bela merda, meu. O gajo foi, caralho. 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 O que é que você sobe ali para cima? Se apresenta a casa. O que? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é? 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 Então, daqui não há mais nada. O fim acaba já... Já, acho que é melhor fazer. Minha... Minha Glutch. Está a parecer que não sou muito bem-vindo aqui. Pois, claro. Tinha que ser. Tentado a terminar. Nem vi que aquele cabrão estava ali. Já que estão todos armadinhos em espertos. Então... Oh, caralho. Ei, não morreram como? Não, não morreram. Oh, mano. Tchau, tchau. Ah, o gás morreu. Sorry. Futs-es-burgo. 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 É. É. No barril de caralho! Pfff, motherfuckers. Outra vez, du! Ah! Deja, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh man, puta! Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Porra. Um, dois. Um, dois só. Pois, mas aquele é o principal. Empanada. Ah, está ali. E... Um... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Olha. Não, meta mais a vida. Ah, preciso de três. Trê. 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 Tchau. 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 Ah, mano, é sério, já estava agarrado, caralho Se fosse que as estupidez, mano Se fosse que as estupidez, mano, é sério, já estava agarrado, caralho Obrigadinho Oh, mano, foda-se outra vez, caralho Ah, foda-se, meu Que estupidez do caralho, mano Que estupidez, mano Que estupidez do caralho 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 Eu não sei. Vamos lá. 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 Vamos lá.